Mídia Gamer, onde você encontra tudo em jogos em mídia digital. Link na descrição. Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo para vocês mais um vídeo de PixArk galera. Isso mesmo, estamos com mais um vídeo, estamos eu e meu personagem aqui, estamos tentando sobreviver cara, tentamos fazer algumas coisas, base e tal, essas coisas. E mano, tá difícil, tá muito difícil velho. Estou tentando sobreviver o máximo que eu posso. Fiz uma basezinha ali, básica ali mano. Estou tentando ir atrás de pedra, sim, pedra, precisamos de pedra velho. Ó, será que isso aqui é pedra velho? Cara, tem algumas coisas que não quebra mano, e aí lá... Ai não, não era para comer essa carne não mano. Não mano, olha que loucura velho. Não, não vai quebrar isso aqui. Eu preciso saber onde eu vou achar pedra, Joe. O que é isso aqui, obsidian? Obsidian, cara, tá aparecendo, né? Normalmente no arco sempre tem. Eu estou arriscando vir para esses lados aqui, ó. Wild Marne Armadillon, cara. Parece um tatu. Um tatu, vamos dizer assim. Overpower, cara. Eu acho que aqui a gente deve ter bastante obsidian, eu preciso achar pedra velho. Tem muitos dinos aqui, olha lá, tem um ciclope ali, louquinho para me pegar, cara. Porque aqui não tem essa não, aqui os caras pegam mesmo, sem dó. Essa aqui não pega. Bom galera, então vamos dar continuidade no nosso episódio. Aí no primeiro episódio a gente apenas conheceu o jogo, né? Para saber o que o jogo tinha a oferecer. E agora nós vamos se estabilizar e fazer uma base. E minha base está ali, tá? Eu preciso achar pedra, galera. Para que eu preciso achar pedra, cara? O que é isso, cara? Cocô. Vou pegar cocô porque cocô é bom para a gente dar para os besouros. E tem bastante besouro aqui, cara. Tem muito besouro. Eu preciso achar pedra. Uma das coisas que eu achei muito difícil aqui nesse jogo do Ark, do Pixel Ark no caso, né, mano? É que tipo assim, não tem como você achar itens, né? Tipo assim, tão facilmente, cara. Deixa eu fazer 23 paredes aqui. Piteirinho. Quando a gente conseguir domar um piteiro vai ficar mais fácil a situação nossa. Olha só como é que funciona aqui o sistema de fabricação, cara. Vou deixar uma porta aqui. Existem alguns bugs ainda que o jogo ainda está sofrendo, né? O pessoal, a comunidade já está caindo de pau em cima. Já vi vários fóruns com reclamações do jogo. Pô, metralho, o jogo está bugado. Pô, metralho, o jogo não presta. O jogo é isso, o jogo é aquilo. Cara, calma. O jogo ainda tem muito o que crescer, ainda tem muito. O que mostrar tem muito, cara. Então vamos devagar, vamos com calma, calma lá. Mesma coisa quando foi... Ô, louco, mano, eu dei comida para aquela patch ali sem querer, cara. Eu não queria dar comida para ela. E lembrando, cara, que uma patch me atacou do nada. Do nada, eu estava reformando a casa ali. Pá, vou atacar você, toma. E agora eu preciso saber onde eu vou achar pedra, cara. Eu preciso só de pedra, cara. O que é que aquilo ali é um dragão? É uma árvore? O que é que aquilo ali é uma árvore? É uma árvore. As pets são bem fáceis de estar domando, cara, olha lá. Pode ver, para domar ela rapidinho. É bom você levar ela junto, já que é fácil de domar. Você leva junto, dá um rolezinho com ela, mostra para ela o lugar, se algum bicho te atacar. Eu estou pegando bastante tete aqui, galera, para não ter problema. Isso aqui, ó, é flint, né? No caso, é flint. Você vai pegar a picaretinha aqui, olha aí. Batei aqui. Foi que bateu, olha lá. Flint. Você vai pegar flint. Eu vou pegar cocô também, cara, que eu vou precisar de cocô daqui a pouco. Cocôzinho meio sinistro, né, galera? Mas... Vamos lá. Olha, tem um cocôzão aqui. Cocôzão sarado aqui. Esse aqui é cocô grande. Peguei uns par de cocô aqui. Por que eu estou pegando, galera? Porque tem bastante bizorro aqui perto. E os bizorros são bons para a gente estar tomando também, né? Para fazer fertilizante e para a gente dar continuidade. Porque vai ter plantação. Vai ter tudo que o ar que tem. Só que um pouquinho a mais, né? Porque aqui parece que tem mod, parece o bagulho, mano. Como assim, metade? Mano, tem ciclope. Tem centauro. Tem de tudo, cara. Tem de tudo aqui. Tem até... Como é que chama aqueles bichos lá? O que vocês gostam? Os grifos, cara, aqui nesse mapa. Porque no caso, esse mapa seria o The Island, no caso. Ele está vindo junto comigo, cara. E tem um tempo, quando você toma o bicho, né? Tem um tempo lá de vida que ele tem. No caso, como que funciona esse tempo de vida? Funciona devido ao sistema de você pôr a frutinha nele, ó. Entendeu? Vou colocar uma frutinha nele para ele comer aqui. Azul berry. Ah, estou colocando. Eu queria que fosse igual ao ar. É, tipo assim, você transferir segurando, apertando o botão. Por exemplo, eu seguro apertando o ar e ele transfere um pack de uma vez só. Mas, infelizmente, ainda não veio essas atualizações. Dá uma olhada lá, ave do terror, cara. Ave do terror, cara. Ave do terror já tem ali, já encontramos uma. Podemos morrer sem medo de ser feliz. Vamos lá, cara. O meu ponto de referência... Tem escorpião. Escorpião gigante. Tem mais uma pet ali, ó. Pet level 33, que vai ajudar muito. Vem cá, filho. Eu vou colocar uma comida para você. Depois eu volto e te pego de novo. Bom, os únicos bichos que eu sei que está dando para tamar de rápido aqui são esses dinos herbívoros. Os dinos herbívoros, galera, eles têm uma particularidade... E, vamos dizer assim, é familiar entre eles. Qual seria? Tamar no passivo. Você vem atrás dele e coloca a comida, ó. Ó, quer ver? Pronto. Já também mais outro. Boa. Já está junto comigo aqui. Estamos juntos, é nóis. E eu estou aqui tentando fazer alguma coisa aqui, mano. Vamos ver. Deixa eu ver aqui. Espero que eu não encontre nenhum escorpião, cara. Nenhum ciclope também. Tem escorpião ali. Bom, mitral, você está andando longe pra caramba da tua base, hein, mano. Mano, é o seguinte. Quem não anda, não acha. Então, a gente vai achar alguma coisa. Se a gente não achar, a gente não acha. Se a gente achar, a gente acha. Olha só, cara. O que eu estou? Estou com sede. Ó, estamos no pântano. Caraca, velho. É uma casa aquilo ali? Parece uma construção ali, ó. Tem uma tartaruga ali. As duas pets, a minha amiga. Ave do terror ali, que pode me matar a qualquer momento. Cara, estamos no pântano, velho. Pântano tem cobra, né? Tem, né? Não tem? Pântano tem cobra. Cara, eu preciso... Creio. Consegui. Argila, cara. Eu preciso de pedra, meu jovem. Aqui, pelo jeito, vai ser um lugar bom para conseguir argila, né? Para a gente estar fazendo a base de argila também. Porque aqui tem... Cara, eu vou dar uma olhada ali. Eu estou curioso. Esqueleto relit. Tem esqueleto aqui, cara. Olha aí o dano de louco, velho. Será que compensa, velho? Se eu morrer, mano. Cara, eu estou basicamente sem nada na mão. Tem flint ali. Palmeira ali. Tem a tartaruga ali. Tudo isso é para ir em busca do que, galera? Nada mais, nada menos do que... Pedra, cara. Eu estou precisando de pedra. Isso aqui nem destrói, olha. Dá uma olhada para vocês verem. Vamos vasculhar, cara. Vamos vasculhar. Tem alguma coisa aqui que quebra, cara. O que é isso? Rock, cara! Consegui pedra. Elas são... Ah, mano. Não gostei, não. As pedras são mais escuras, ó. Consegui algumas pedras aqui. Achamos pedra, mas não foi de uma forma muito boa, não, cara. Acho que eu vou voltar para a base. Tem bastante pedra aqui. Olha só, achei... O que é isso aqui? Ouro? Isso aqui não vai quebrar nem a pau, né? Mas já sabemos onde que tem um farm bom aqui, ó. Olha, mais uma coisa que eu queria dar uma dica para vocês. Para vocês estarem farmando uma quantidade melhor, vocês têm que ter a picareta própria, tá ligado? No caso, né? A picareta minha aqui está uma merda. Deixa eu ver aqui. Colocar no lugar dessa aqui, ó. Pegar essa outra picareta aqui. Vamos colocar essa... Beleza. Vou colocar a picareta de pedra ali. E vamos ver o que melhora aqui para a gente. Olha lá. Você consegue, ao invés de pegar uma, pegar duas. Na grande realidade... Não, pega uma mesmo assim, olha lá. Mas ela é mais forte, né? Mais resistente, ó. Dependendo do material, ela quebra rapidinho, ó. Só aqui que vai demorar um pouco. Eu acho que seria bom a gente pegar... Porque o machado, olha, ele não vai. O machado não vai. Porque normalmente no arco é o machado, né? Que a gente pega a pedra, né, cara? Aqui não, ok, ó. E aqui, pelo jeito, deve ter item pra caramba, velho. Eu vou descer lá. Acho que eu vou descer lá. Deixa eu ver aqui o que precisa fazer a smith. Qualquer coisa eu faço a smith. Volto pra base, faço uma cama. Deixa eu ver aqui. Engram e Taylor's Workbench. Engram e Die Workbench. Vou fazer essa aqui. Essa aqui é pra ser de pedra. Vamos pegar mais pedra aqui. E tem um filho da mãe com som alto aqui em casa que acha que o som é só dele, cara. Ah, que isso, cara? Cooper Ower. Ah, agora sim, galera. Agora estamos farmando bacana, cara. Aqui vai ser o nosso localzinho de farm aqui, de boa. Estou com medo de continuar farmando aqui. Dá merda, cara. Eu vou voltar pra base, cara. Tá vendo ali? Tem um esqueleto. Vambora. Vamos voltar pra base, vai. Não vamos dar uma de louco, não. Eu sei que ali tem... Agora a gente tem que ir quebrando os bagulhos aqui e fazendo o nosso caminho, né? Beleza. Vou fazer o caminho aqui pros meus bichinhos. Pronto. Vem, vem. Vem, meus jovens. Tá vendo as duas pets? Vem uma só, cara. Cadê a outra? Outra morreu, cara? Outra morreu. Morreu. Não tô vendo por aí, não. Então, vamos levar só essa aqui mesmo. Eu acho que eu não vou nem levar as duas. Eu vou correr, velho. Tô com fome... Tô com sede, cara. Que aquilo brilhando não é minha base, não. Não é minha base, porque minha base não tá brilhando, velho. Voltar pra base logo. Ah, mano. Brinca não, cara. Que que é aquilo? Ah, é o drop, velho. Vamos ver o que que temos no drop. O que é isso, cara? Sei lá o que ele tá mostrando ali. Vamos voltar pra base, né? Nem sei onde é que tá a base, cara. Agora eu vou ser bem sincero pra vocês. Tinha esse riozão aqui, que eu vou tomar uma água nele agora. Caramba. A sede aqui. Femalho e ciclope, cara. Não, não, não. Nossa, mano. Uma pancada. Uma única motherfucker pancada, velho. Ah, mano. Não brinca não, cara. Deixa eu ver se eu tô caindo perto do lugar onde é que eu tava, velho. Nossa, mano. O louco, irmão. Você... Pensa... Pensa no esquema. Ah lá, meu corpo tá ali, ó. Você me deixou triste agora, cara. Vou tentar achar minha base primeiro. Meu corpo tá ali. Estou aqui. Ah lá, minha base tá ali, meu corpo tá aqui. Então, sucesso, sucesso não, cara. Ciclope, filha da mãe, mano. Eu não perdi minhas coisas, é isso? Não, perdi. Só que ficou no inventário mesmo. Vou fazer o seguinte, mudar de câmera. Caraca, velho. Que leve aquele filha da mãe lá. 62, velho. 62, jo. Como que eu vou pegar meus itens? Isso aqui é o que que é, cara? Hum? Sei lá, não tô entendendo. Tô mais perdido que isso aqui que tirotei. Aí, aí. Take all, cara. Vamos vazar. Voltar pra base. Você é louco, Joe? Meu corpo tava ali e minha base tá aqui, cara. Voltar pra base. Voltar pra base. Mano, não dá, cara. Não dá. O bagulho não é tão simples assim. O jogo não é... Não é tão fácil assim, não, cara. Igual eu lembrava, né, mano? Isso é louco, velho. O bicho me deu uma pancada, cara. Será que dá pra domar aquele bicho lá? Pronto, vamos lá. Vamos colocar os nossos itens aqui. Tá, vamos ver o que que dá pra fazer. Dá pra fazer uns bagulho aqui, uns bagulhos inventários dos bagulhos, louco. Cadê a outra, mano? Não, a outra tem que craftar, né? Ah, cadê essa aqui, ó? Do work band, dá pra fazer em grama e clay door. Vou fazer uns outros itens aqui. Cara, eu tô... Nossa, eu tô gostando do jogo, mas... É aquela situação, cara. Não é tão simples. O que é isso aqui? O que é isso aqui? É bermudia já? Stonegate. Vamos ver aqui o que a gente consegue fazer aqui. Ah, já coloquei um chapéuzinho, velho. Coloquei um chapéuzinho. Cara, eu vou encher minha base só de bagulheiro, mano. É isso? Ah, é pra fazer tinta, velho. Olha que legal. Olha que legal. Uma merda. Deixa eu colocar aqui, ó. O arco e flecha. Vamos ver se vai funcionar. Vamos ver se dá pra fazer as flechas agora. Ah, caraca, velho. Ah, caraca, velho. Vai lá. Aê. Vamos ver se dá pra colocar na flecha igual. Vamos lá. Cadê a flecha que eu fiz? Eu fiz uma, cara. Não, fiz a pike, né, mano? Fiz a pike. Vamos testar a pike, então. Aí sim, hein? Aí sim, ó. Toma. Toma. Ah, lasqueira, velho. Só. Mano, não gostei disso aqui, não. Espedaço os bichos, mano. Isso é louco. O que esse bicho faz? Fica correndo pra ir pra cá? Bom, galera. Eu tô aqui aprendendo. Eu vou tá terminando aqui de fazer a base, né? Como vocês sabem, sempre em off. Ou vocês quiserem. Deixem nos comentários e eu termino junto com vocês, tá? A gente vai aprender junto. Tá fazendo todos os itens. Tá? Eu já fiz aqui. Ah, é mesmo. Eu tenho um dinossauro gate aqui, né? Deixa eu ver. A gente tá colocando. Vamos ver. Vamos ver o tamanho que ele fica. Eu só não gostei que ele fica, tipo, torto, cara. Poxa, não fica do jeito que eu quero. Não, não. Ele só coloca de um lado. Caraca, velho. Ele só coloca de um lado. Tipo, não tem como girar ele. Tipo... Ó, eu quero girar. Eu quero colocar ele, tipo... Vamos aprendendo aqui, cara. Vamos ver de novo. Essa aqui é a porta. Quer dizer, então, que eu não consigo colocar a porta aqui. Eu tenho que colocar aqui, por exemplo. Tá, coloquei a porta ali. Ótimo. Beleza. Maravilha. Aí, eu quebro aqui. É. É o que tem pra hoje, galera. Fazer mal a porta e colocar aqui. Turn off, lock, pick the door. Vamos pegar... Vamos pegar a porta. Agora, nós vamos pegar aqui. Vamos ver aqui no inventário que cadê a porta. Ah, aí sim, ó. Show de bola, velho. Vai pegar aí e rebenta aí, ó. Né, mano? Dá pra mim fazer aqui, ó. Chãozinho de lama aqui, ó. Tá ligado? Ó, eu coloco aqui, ó. Já dá pra... Proteger com lama ali, ó. Igual Minecraft. Tá ligado? Ó, aí vamos colocar ali, ó. Por exemplo. Ó, tempestade de areia, velho. Bom, galera. Eu vou tá aprendendo ainda com o jogo. Vou tá pegando o jeito ainda dele e tal. Essas coisas. Vamos tentar, cara. Vamos tentar pra não ter dor de cabeça, tá? Pra gente ir pegando o jeito. Pegando as manhas do jogo. O jogo ainda a gente tem muito que aprender. Tá tendo tempestade. Eu dou uma olhada pra vocês verem. Tá? Eu... Olha só que legal. Até os... Os nossos amigos voadores. Eles ficam meio perdidos, né? Não, não, não. No sistema aí dessa tempestade. Então, tamo junto. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Aquele local ali, galera. Obelisco Vermelho é onde tem os nossos amigos bichos mais fortes. Sim. Então, quem sabe aí no próximo vídeo a gente vai pra lá. Quero de vocês. Querem que eu termine essa base aqui em on-off, cara? Porque eu, na minha humilde opinião, isso aqui vai ficar uma merda, tá? Mas dá pra gente tá fazendo aqui de areia. Como a gente não vai ter o PVP, a gente faz igual no Minecraft. Usa os itens do jogo, né? Como a gente não vai ter o sistema de PVP aqui, né? Quem sabe futuramente um PVPzinho aí pra mostrar como é que funciona. Mas dá pra gente fazer aqui, ó. Igual eu tô fazendo aqui, ó. Coloca aqui, ó. Fecha esse lado aqui com um bloquinho aqui, ó. Beleza, aí, ó. Logicamente que é uma coisa bem, bem, bem diferente, né? Mas tamo junto, é nóis. Valeu, MetalGamer, com mais vídeo pra vocês. Valeu. 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 Valeu.